Pesadão, é o Manutel, tá ligado? Ô mãe, tô de volta na quebrada Deixei saudades pra quem nunca pediu nada E os amigos foi um ano ainda nada E as vadia que colou pelas garrafas Tem que entender que Jumbo também entra lá nas grades Quando eu tinha carro e moto, tu sentia saudade Eu fui pro mundo, vendi tudo pra pagar advogado Quantas vezes eu banquei tudo com esse bando de safado Deus me deu o dom da mente, eu nem esquento Palavras hoje vai rolando, conta o vento Tava lembrando, caralho, deu mó, apertou Meu mano, Igor, saudade vem corroendo Porque não fui te dar o último abraço Fica com Deus logo eu tô aí do lado Ô chaveirinho, a ambição eu só e te levou Espero que você não pense que nós te abandonou Essa canção aqui é pra todos que já me deixou E os amigos que a saudade me levou E os amigos que a saudade me levou A dor das graja é grande, lágrima rolou A dor das perca é grande, saudades deixou E o sistema que sempre me enganou Agora ri da minha cara, o Alvara cantou A dor das graja é grande, lágrima rolou A dor das perca é grande, saudades deixou E o sistema que sempre me enganou Agora ri da minha cara, o Alvara cantou Oh mãe, tô de volta na quebrada Deixei saudades pra quem nunca pediu nada E os amigos foi um ano ainda nada E as vadia que colou pelas garrafas Tem que entender que jumbo também entra lá na grade Quando eu tinha carro e moto, tu sentia saudade Eu fui pro mundo, vendi tudo pra pagar advogado Quantas vezes eu banquei tudo, percibando de sapato Deus me deu o dom da mente, eu nem esquento Palavras hoje vai rolando quanto vento Tava lembrando, caralho, deu mó, apertou Meu mano, Igor, saudade vem corroendo Porque não fui te dar o último abraço Fica com Deus, logo eu tô aí do lado Ô chaveirinho, a ambição, eu só e te levou Espero que você não pense que nós te abandonou Essa canção aqui é pra todos que já me deixou E os amigos que a saudade me levou E os amigos que a saudade me levou A dor das grajas é grande, lágrima rolou A dor das percas é grande, saudades deixou E o sistema que sempre me enganou Agora ri da minha cara, o Alvara cantou A dor das percas é grande, saudades deixou E o sistema que sempre me enganou Agora ri da minha cara, o Alvara cantou A dor das percas é grande, saudades deixou